Isto é um pequeno vídeo, rápido e extra ao meu bookish vlogmas, aliás, de dezembro. Primeiro, a primeira coisa que eu quero dizer é agradecer a todos os que participaram no N Histórias. Todos, lemos quase 200 contos durante o mês de novembro, o que eu acho que é um número fantástico. E hoje estou aqui para vos dizer a pessoa que leu mais contos. A pessoa que leu mais contos foi a Viviana Santos, que leu 40 contos em novembro e por isso mesmo é a pessoa que vai receber um livro. O livro que eu vou enviar à Viviana é A Gata Borralhária e Contos Similares, do Francisco Vaz da Silva, que já agora é um ótimo livro para ser lido em janeiro, número 3. que eu estou na Fairy Tales e por isso mesmo acho que é ideal. Mas vai haver um prémio de consolação... não há um prémio de consolação... É um prémio para a cheerleader deste projeto, que foi a Olga, que até criou o slogan perfeito para o N Histórias, um conto por dia, não sabe o bem que lhe fazia, eu acho que é mais ou menos isto. Olga, que corrija-me se eu estiver enganada e eu vou enviar-lhe um pequeno conto, que é um dos meus contos preferidos, que é o The Lottery da Shirley Jackson. Esta é uma edição americana, em que eles têm vários pequenos contos, assim, com estas capas, e eu mandei vir de propósito para este projeto. Foram lidos 193 contos no total, pelo menos das pessoas que me disseram o que é que tinham lido, portanto eu vou contar como se tivessem sido lidos quase 200 contos, porque eu acho que é absolutamente fantástico. A Viviana foi quem leu mais e a Olga recebe um conto por ser a cheerleader daqui do... ou como a Dora costuma dizer que é a BookTuber sem canal, recebe também um conto. Espero que tenham gostado de participar e até ao próximo vídeo. Tchau!